Estamos na bus. Como é que chama o bus aqui? Ônibus. Ônibus. Não, como é que chama o passeio? Como chama o passeio? Eles estão filmando. Hop-1 ou Hop-off? Hop-1 ou Hop-off. Né, olha aqui. Denise? Papai não. Charles. Vou sentar. Pai queimado. Pai queimado? Lascene. Pai queimado? Como é que se base para esse trabalho? Pai queimado? Pai queimado. Música Pai queimado. Obrigado.